Mas nunca é de breve Sim senhor Imaginava-me ser Portugal lá Percebo aquela... Aquela corrida desde o seio Como é que será? Afinal é tudo mesmo Se leve Já fiz este trajeto todo Depois fui a subir a descer, mas fui a correr Falei 45 minutos para subir e foi a hora a descer Assim foi muito mais rápido Me cansei menos O que é que eu acho que é? É um... É um... É um... 35 minutos é bom Não tem que leve a sol é bom Sim, sim Não tem que ter que ver até a descer Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver É um... É um... É um... Não tem que ver... Não tem que ver... Vamos lá, vamos lá. Há está! Muito bom!